Aplausos Nós, nós somos os bichos filhos de um grande compositor e grande artista chamado Chico Buarque de Holanda Ele nos criou numa época muito difícil, que era a época da ditadura militar Em cada bicho que Chico Buarque quis mostrar, angústias e dores de grandes artistas que tinham sede de cultura No bicho, ele quis representar os intelectuais, que possuíam conhecimento, mas não tinha espaço para representar o que eles queriam mostrar para a sociedade No cachorro, ele quis mostrar a lealdade dos grandes policiais, porém, que nem sempre eles queriam atender o que as grandes ordens pediam na época da ditadura Mas tinha que obedecer mesmo assim Na galinha, Chico quis representar os grandes operários de indústrias e fábricas, que por apesar das más remunerações, viviam escravizados e trabalhando da mesma forma Na gata, ele representa os grandes artistas, principalmente os artistas que não tinham conhecimento no nosso território chamado, nosso país chamado Brasil Nessa gata, ele representa as angústias dos grandes artistas que tinham sede de cultura E acreditamos que com o trabalho do nosso prefeito, Eduardo Ribeiro, ele traz a mesma angústia de Chico Buarque ao resgatar a Casa da Cultura Para mostrar para a população de Bom Jesus da Lapa que aqui tem arte, que aqui tem artista, testador Eu sou um cachorro, eu estou fugindo, não é da guerra, eu estou fugindo, é da fazenda, de onde eu trabalhava O meu padrão, aquele aproveitador, me atormentava o dia inteiro, agora não fala o cachorro, levanta, deita, aqui, ufa, eu não adeitava mais Apoiar a bola lá e esconder a placardar, sempre aqui firmou, sempre exercício, eu sou Apoiar a bola lá e esconder a placardar, sempre que servendeu, sempre exercício, eu sou Piedra de chasa, punta de takeaways, não é da fáteca, sim senhor, com o policial, eu sempre estou, adoro, sim senhor Bobbi, Dulou, Dulou, Bobbi, diz o Rui, Bobbi,TY, SIM-TIN-TIN Modern más Modern más Modern más Hay Choco hay Chaco 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 Bobbi, Lulu, Lulu, Bobbi, Snoopy, Rocky, Rex, Tintintin. Bobbi, Lulu, Bobbi, Snoopy, Rocky, Rex, Tintintin. Bobbi, Lulu, Lulu, Bobbi, Snoopy, Rocky. Estou às ordens, sempre sim, senhor. Fidelidade à minha faca. Guarda, sempre na guarda do seu portão. Fidelidade à minha fome. Sempre mordome cada vez mais cor. Mas eu estava, enquanto eu estava caminhando em busca da minha felicidade, eu encontro um animal sassaricão, uma galinha. Bom, boa noite, vossa galinácea. Boa noite, companheiro. Sabe, eu vivia na fazenda cheia de filhos, rojeada por todos os meus pintinhos. Mas um dia o meu marco, Rabudinho, resolveu matar todos os meus pintinhos. E a mim também, me fazendo de canja de galinha. Todo ovo que chove, me toca de novo. Todo ovo é a cara, é a cara do novo. Mas ninguém bloqueia, e agora de noite, só sou chamada. Todo ovo é a cara, é a cara do povo. Mas fiquei bloqueada, e agora de noite, só sonho gemada. Mas gasta a produção, alarma o patrão, as galinhas férias, jamais te dão férias. Está velho? Te perguntou. Tu ficas na granta, em fósforo adivar. É esse o meu truco, pura, no de choco, dele, maritada, e puxe, chocada, cantará, lá, na vida da honra. Pois um bico a mais, só faz mais feliz, a grande gaiola do meu país. Pois um bico a mais, só faz mais feliz, a grande gaiola do meu país. Eu acho que eu vim pra ti. Eu sou uma gatinha. Sabe, eu vivia no apartamento, em clausurada, a minha patroa, e a minha patroa, não queria que eu saísse por nada nesse mundo, pra não pegar o resfriado. No início, eu até consegui entender, mas depois, fui me batendo uma solidão, uma solidão, aí, resolvi cantar com a gataria que passava por ali, fazendo serenata. Poxa gente, foi tão maravilhoso. Pela primeira vez na vida, eu tinha me sentido livre, como todos os animais, devem se sentir. Mas aí, quando eu voltei pra casa, o que houve? Me alimentaram, me aliciaram, me acariciaram, me acostumaram. O meu mundo era apartamento, de ter fome, fada e trato, todo dia filé minhão. ter fome. Tchau. tchau. Obrigado.